O chefe Allan, e muita gente acabou mandando a foto que você prometeu. Já chegaram fotos aqui, eu tava no bate-papo, mas não era isso que a gente tava falando, tá? É, eu tava falando de forró. Nós tava falando de forró, de lá no Andrade, grande abraço ao nosso amigo Andrade de São Paulo. Beijão. Grande casa de forró, acho que eu tinha o virgulho, o pessoal do virgulho já tava lá, hein? Já, com certeza, já deve. Então, tava convidando pra ir lá, mas ela disse que é comprometido aqui, não pode. Então tá, não tem problema, mas eu falei pra ir junto, né, com comprometido, né? Amigo. Bom, o negócio é o seguinte, olha que bacana, a Fernanda Amaral já mandou pra nós a foto do pet dela. E ele chama Chico, vamos dar uma olhada nele, cadê? Ai, deixa eu ver. Cadê o Chico? Ai, que linda o Chico. Ah, não, é um chitsu. Ai, que legal, ali tem dois meses, tá? Esse é o Chico. Muito obrigado, Fernanda, pela rápida resposta. E vamos andar, né, que a semana que vem, segunda-feira, eu vou começar a mostrar todos eles. Vou separar um minutinho do programa, vamos mostrar os nossos queridos e poucos pets. Então eu vou mandar os meus também, que é o Alfredo e a Catarina, dois chitsos também pra você mostrar, tá bom? Por favor, tá bom? Então vamos aprender aquela massinha gostosa? Vamos nela, não. Com Delícias do Chef. Vamos lá. Delícias do Chef. Oferecimento Olé, a natureza em conserva. Bom dia, bom dia mesmo, né? Estamos começando mais um Delícias do Chef aqui pela TV Gazeta. Todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 11h30, 11h32, 11h35, 11h38, né? Uma receitinha bem gostosa. Ó, água fervendo nessa minha maravilhosa panela da Nigro, da linha Eterna. Essa com a tampa de vidro. Eu tava reparando aqui, que bacana, ó. Tem um furinho na tampa de vidro que faz com que o vapor saia, assim não tem aquele problema de sair a água, sair pra fora e apagar o fogo, né? Que bacana os detalhes da linha Eterna da Nigro. Bom, e esse nome já diz tudo, né? Eterna, porque ela é eterna. Água fervendo. Bom, a essa água fervendo, massa, massa de sua preferência. Eu, televisivamente, eu gosto muito de usar essa massa, o pene, que é cômoda de servir, não fica enrolando, mas você pode usar espaguete, pode usar talharine, pode usar parafuso, pode usar orelhinha, pode usar a massa que você quiser, tá? Massa, essa massa são como 12 a 15 minutos, depende do ponto que você gosta da massa, tá? Então, a coisa é a seguinte, nós vamos fazer um molho que tem lá no Dom Pepe. Um molho que todo mundo pede, os clientes falam, pô, Alain, ensina, faz, como é que faz? Faz lá na televisão, então tá bom. Então vamos fazer na televisão esse molho que, não só no Dom Pepe, mas em todas as cantinas de São Paulo, tem um nome curioso, ele chama a moda. Mas você não sabe a moda de quem, nem a moda do que, chama a moda. Você chegou numa cantina, pediu o molho à moda, é esse molho em todas elas, em todo São Paulo, tá? Ó, toquinho de azeite, evidentemente, esse azeite, sem dúvida nenhuma, né? É Olé, né? Exatamente. Conservas Olé, a natureza em conserva. Olé, você já sabe, produtos de qualidade, atomatados, mas também tem champignon, também tem ervilha, também tem milho, né? Tem uma série de produtos, todos com muitíssima qualidade, né? Desde a escolha que a Olé faz, até a forma de fazer a conserva, e aí chega pra você um produto, a natureza em conserva. Olé, é isso aí. Sabe quem usa muito esse produto, mas muito, muito e gosta muito? É a Júnia, tá? Depois eu conto um dia pra vocês, quem é a Júnia? A Júnia usa sempre. E quem experimenta? Quem experimenta é o Luiz Felipe e o João Vitor. Os dois, grande abraço, Júnia, grande beijo. O João Vitor e o Luiz Felipe, né? Eles ficam lá sempre comendo produtos Olé. Um dia eu falo por quê? Alô, Dilon! Grande abraço aí, muito obrigado. Como sempre, pela, né? Pela colaboração, pela pessoa que você é tão bacana. Ó, vamos nessa aqui. Ah, esse azeite, bacon. Esse bacon já tá fritinho, que no programa não dá tempo de fritar o bacon. Então, você pode pegar o bacon cru, aquele bacon em cubinhos, e refogar até ficar bem passadinho, tá? Então, no fundo aqui, eu tô só reaquecendo, tá vendo que ele já tá durinho, que ele já tá crocantinho, ó? Então, bacon crocantinho, tá? Esse bacon crocantinho, crocantinho, opa, aí amarrou a língua, hein? E é de manhã, nem tomei nenhuma ainda, como é que já tá amarrando? Ó, o bacon vai soltar o saborzinho no azeite. Alô, Mireia Vila Garcia, Eva Vila Pacheco, Ana Vila Pacheco, Alanzinho, Alanzinho tá na aula agora, não tá vendo nada. E Oscar Guilherme, é logo de cinco filhos eu tenho. O bacon vai dando essa passadinha. Eu peguei, ó, o molho de tomate olé, tá? Esse refogado, com pedaços de tomate, e já dei uma aquecida nele na panela. Então, eu vou pegar um pouquinho desse molho e vou juntar a esse bacon, tá? Então, coisas fáceis, tá? Produtos que você acha em padarias e supermercados, ó. Então, nós vamos refogar esse molho que já está bem gostoso, refogado ao lé e dá mais um toque de sabor nele com o bacon e esse azeite, tá? A esse, pessoal, eu, calmamente, vou adicionar um toquinho de champignons ou cogumelos. Cogumelos em conserva, cortadinhos, ó. Música gostosa, né? Música de jeitão espanhol, né? Aquela música, na verdade, da rumba de Gipsy Kinks, parece, né? É isso aí. Quem que dá na sonoplastia, hein? Vocês podem me passar aqui, não? É o Galdino, não? Hein? É o Galdino que está lá na sonoplastia? Que coisa bacana. Ó, enquanto esse molho aquece, pega o saborzinho do bacon, o saborzinho do champignon. Vamos dar uma olhadinha na receita, assim você, com calma, pode copiar isso na casa. Vamos na receita? Vamos lá. Então temos aí, ó, meio quilo de macarrão da sua preferência. Lembre, quando eu falo meio quilo, são pelo menos quatro pessoas que vão comer. Se não menos pessoas em sua casa, você usa um pouquinho menos de macarrão, né? Música de jeitinho. Música de jeitinho. Cortado em quadradinhos, já refogadinho, ou você refoga na hora. Olé! Esse tomatinho. Isso é uma espumadeira, uma espumadeira, exatamente. A televisão ao vivo é assim. É massa. Como é molho rosado, nós vamos usar um pouquinho de bechamel ou creme de leite. Pode ser aquele creme de leite longa-vida, que você compra facilmente no supermercado, ou até o creme de leite fresco. Requeijão. Aquele requeijão que a gente não pode falar a marca, mas que você sabe que é aquele mais firme, tá? Requeijão firme. Cogumelos em conserva. Queijo parmesão raladinho. Sal e, evidentemente, azeite de oliva. Tá aí, dado o recado. Uh, muito obrigado! Vamos ver como é que tá a nossa massa aqui. E o tempo que a massa acaba de chegar, nós vamos complementar o nosso macarrão. Então, macarrão cozinhando, bacon já refogou, entrou o tomate, vem o nosso amigo. Creme de leite, tá? Sim, creme de leite. Ó, um e dois. Eu tô com essa colher aqui, não vou usar essa colher pra mexer, uma vez que eu tenho antiaderente na minha panela eterna, né? E panela eterna, você sabe, é da Nigro. Dá uma olhada que bacana o conjunto. Você sabe que, olha, antigamente, dia das mães, né? Era dia de dar presente de panela. Mas eu acho que agora, como o pai cozinha tanto, por que não, né? Você dá pro seu pai uma bela panela, aquelas belas frigideiras grandonas, né? Que ele cozinha pra todo mundo no domingão, né? Olha aí, é um presente bacana pra pai. Frigideiras, né? Da linha eterna profissional da Nigro Alumínio. Ó! Coloquei o creme de leite, que pode ser o molho branco, né? Ou que pode ser o creme de leite fresco. Quando você usa o creme de leite, aquele da lata, você não pode deixar ferver, senão ele vai talhar, tá? Esse, no caso, não é o da lata. É um creme de leite, o HT. Então, ele poderia até ferver. Ó como o molho fica rosadinho, tá? A intensidade de rosadinho, você dá aquela que você quer. Você gosta menos rosado? Então, você coloca mais creme ou menos tomate. Se você gosta mais rosado, você coloca menos creme de leite, tá? Ó! Esse nosso molhinho, então vai juntando os sabores. Eu já tenho o bacon, já tenho o champignon. E agora eu vou colocar um pouquinho do nosso delicioso requeijão, né? Vou colocar o requeijão pra ele derreter. Um pouquinho de requeijão. Lembrando que esse molho, a princípio, vai ficar espesso, né? Mas quando a gente vem com a massa, a massa sempre vem com um pouco d'água e ela acaba diluindo. Então, esse detalhe é importante. Caso você já tenha a massa pré-cozida, o que você faz? Põe um pouquinho mais de leite aqui, ou um pouquinho de creme a mais, pra ficar mais diluído, tá? Eu já tô contando que eu venho com água daqui pra cá, tá? Não propositada, mas a água que acaba vindo do cozimento da massa. Então, vamos acelerar o fogo um pouquinho aqui e colocar o requeijão. Tempo esse que eu tenho. Então, novamente, pra repetir, você que de repente pegou o programa agora, é o seguinte. Eu tô pedindo e-mails, tá? E nesse e-mail, aqui pro... Dá uma olhadinha como é que você manda e-mail pra nós, ó. Revista da Cidade. Vamos lá, tá entrando aí. E esse e-mail aí, Revista da Cidade, você manda com uma foto do seu pet, tá? Do seu querido pet. Pode ser um hamster, pode ser uma cobra, né? Que tá na moda ter cobra em casa. Pode ser o seu normal cachorro, o seu normal gatinho, ou a tartaruguinha, ou o peixinho. O que for, tá? Não vale mandar de marido, não vale mandar de sogra, nada disso, tá? Se mandar, não vou pôr no ar. Ok? Então, tem que mandar do pet de verdade, aquele que é o seu carinho aí em sua casa. E aí, eu vou todos os dias, né? Segundas e quartas, eu vou pegar vários desses e eu vou mostrar. Então, você vai ver no ar o seu pet predileto, tá bom? O seu ator, ele vai ser a protagonista do Delícias do Chefe. Ó, o queijo requeijão, né? Queijo requeijão, já derrete, ó. E já forma aquele molho bem denso, tá? Ok? E a esse molho denso, eu vou dar um saborzinho, que é aquilo que eu falo, o molho rosado sozinho, ele acaba ficando pesante, digamos, na hora de comer. Você come uma colherada, a segunda não vem aquela vontade, né? Então, quando você morde o bacon, dá aquele contraponto, que eu chamo. E aí, você consegue comer a segunda colherada. Um pouquinho de parmesão. Esse parmesão tem duas funções. Eu vou colocar ele aqui, tá? E eu poderia, não é o caso da TV, porque nós não temos tempo hábil pra isso, é colocar o parmesão no final, por cima, e levar ao forno e dar uma gratinada nessa massa, tá? Seria uma segunda opção dela gratinar. Normalmente, nas cantinas, ela acaba indo gratinada, tá? Ó, o pene, como eu falei pra vocês, sempre vai acabar vindo um pouquinho de água, né? Do cozimento do macarrão. Então, se você já tem o macarrão pré-cozido, que você resfriou, tá esperando o maridão chegar, ou os filhos, ou coisa do gênero, ou você, o maridão que tá cozinhando, você deixa o leite do ladinho. Se você sente que seu molho fica muito, muito, muito grosso, você pode diluí-lo com leite, tá? Tá do recado. Ó. Eu acho que essa textura de molho é a gostosa, que envolve toda a massa, né? Aquele molho cremoso, gostoso, pro inverno, ou pro frio, né? Não precisa ser necessariamente a estação de inverno. Muitas vezes, em São Paulo, principalmente, né? Dá cada... Dá cada... Mudada de temperatura fora de estação, né? Quando a gente fala de inverno, você pode fazer isso em qualquer momento. Aliás, também no calor dá pra comer esse prato. Mas, em dias frios, muito mais. Apetitoso, né? Ó, e também, como ele é calórico, você gasta mais calorias pra se manter em pé em dias frios. Olha que gostoso, ó. Toquinho. Eu acho que aqui eu tenho o suficiente, hein? Ó, você tá vendo o parmesão, como ele acaba dando esse fiozinho? Olha que gostoso, ó. O maris vai se esbaldar hoje. Hoje ela vai se esbaldar. Aí, quando acabar o programa, vou fazer um pouquinho mais, inclusive. Assim. Ela é magra, mas deve ser de ruim, né? É, porque por falta de comer, não é. Ó, vou jogar um pouquinho de parmesão. Mas vou falar uma coisa pra vocês, viu? Fecha aqui em mim. Ela é magra, mas tá acertadíssima. Eu não sei nem... Você era modelo antes? Não. Hein? Não era. Não era modelo? Não dá, é corpo de brasileiro não dá muito certo. Não deu muito. Meu Deus do céu. Eu tentei outras coisas, mas também não deu muito certo, aí eu vim parar aqui. Bom, então pode comer macarrão, né? Eu comi também o polpetone, a milanesa, que você fez. Muito obrigada. Tá vendo, olha, é uma... Pelo menos uma fã eu tenho aqui, né? Olha, ó. Então fica desse jeitinho aí, tá? Agora, evidentemente, tem um detalhe aí que só você, repetindo em sua casa, você vai conseguir saber que sabor tem, né? Tem um sabor de quero mais, tá? É isso aí. Gente, ó, que nem o Michael Jackson, tchau. Ai, chefe, ele é demais. Eu que cozinha, maravilhosamente. O polpetone tava um espetáculo. E ele volta na segunda, e depois ele conta a novidade que ele vai fazer. Ele sempre traz dicas pra lá de especiais.